O título da Palavra de Deus que iremos estudar hoje é um mundo da fé e um mundo que será transformado. Quando nós temos fé, todas as coisas ao nosso redor mudam e se transformam de acordo com a nossa fé. Vamos tomar um tempo para entender isso através dos ensinamentos da Bíblia. Deus quer sempre que nós, seres humanos, tenhamos fé em Deus. Contudo, as pessoas sempre pensam pelo seu próprio ponto de vista subjetivo. Então, elas não aceitam facilmente todas as palavras de Deus que estão na Bíblia. Isso é muito triste. Por isso, vamos estudar hoje que a fé muda muitas coisas. E também vejamos as diferenças entre aqueles que crescem na fé e aqueles que não crescem na fé. Deus se alegra muito quando temos uma fé firme, já que está escrito na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu peço sinceramente a vocês que preparem uma grande fé que agrada a Deus, ainda mais para que voltemos ao nosso eterno lar celestial todos juntos. Então, qual é a diferença entre aqueles que crescem bem na fé todos os dias e aqueles que não crescem na fé? Quem não cresce na fé pensa em tudo do seu próprio ponto de vista. Quem cresce bem na fé pensa em todas as coisas do ponto de vista de Deus. Antes dos cientistas descobrirem a teoria heliocêntrica, a Terra era considerada o centro de todas as coisas. As pessoas acreditavam que ela estava no centro do universo e que o resto estava se movendo ao redor dela. Contudo, como a ciência se desenvolveu, as pessoas descobriram que era a Terra que orbitava ao redor do Sol e não o Sol que orbitava ao redor da Terra. No passado, pensávamos que o Sol nascia no Oriente e se punha no Ocidente. Isso porque sentíamos desta forma devido à rotação da Terra. Tudo isso vem do hábito de ver os objetos de um ponto de vista egocêntrico. O mesmo ocorre com a nossa fé. Parece impossível pregar este Evangelho em Samária e aos confins da Terra e a todos os sete bilhões de pessoas com nossa habilidade humana. Mas nós devemos nos livrar do nosso pensamento e pensarmos o que nosso Deus faria. Todos os filhos de Sião carregam a missão de pregar em Samária e aos confins da Terra, porque é algo que Deus nos ordenou por meio da Bíblia, certo? Contudo, às vezes, tendo o nosso próprio padrão, estamos obcecados com o pensamento. Isso realmente funcionará? Se fizermos isso, quanto será feito? Se mantivermos tal fé egocêntrica, não poderemos ver a verdade. O Sol nasce no leste e se põe no oeste. É o Sol que se move e não a Terra. Isto é um tipo de pensamento egocêntrico. Mais tarde, foi provado que o Sol permanece parado e que a Terra está rodando e que a rotação contínua da Terra faz parecer que o Sol nasce no leste e se põe no oeste. Quando se trata da nossa vida de fé, as pessoas que têm Deus como centro de sua fé creem em todas as verdades dos 66 livros da Bíblia. O mar vermelho foi dividido. O quê? Como esse mar vermelho pode ser dividido? Isso é apenas imaginação. Deve ser uma história criada por alguém para fazer as pessoas terem fé. As pessoas dizem tais palavras porque é algo inimaginável com o seu padrão. Contudo, que tal para Deus? Deus não apenas dividiu o mar vermelho, mas também criou a Terra que antes não existia, certo? Ele criou a luz e as trevas e criou as águas acima do firmamento e debaixo do firmamento. E também deu existência a todos os tipos de criaturas marítimas que foram formadas no mar e os pássaros que voam no ar e todos os animais que crescem na Terra. Este é o nosso Deus, não é? Contudo, mesmo que vocês recebam milhões ou bilhões de dólares, vocês podem criar um pedaço de grama? Vocês podem fazer isso exatamente igual como Deus fez? Não importa quanto dinheiro gastemos, somos incapazes de fazer isso. O Deus Todo-Poderoso está guiando toda a obra da salvação. Assim, aqueles que têm padrões de fé corretos sempre obedecem à Palavra de Deus e vão aonde quer que Deus os guie sob a graça de Deus. Mas aqueles que não são assim sempre têm um ponto de vista egocêntrico e pensam erroneamente. Se eu não posso fazer, Deus também não pode. Por esta razão, eles frequentemente andam no caminho errado, pensando erroneamente que é o caminho correto. Pessoal, o nosso Evangelho é guiado por Deus e não por nós, que somos seres humanos. Assim, nós devemos crer que os pensamentos de Deus certamente se cumprirão. havia muitas pessoas que tinham a fé correta desde o princípio, como Noé, Abraão, Moisés, Josué e Pedro. Vejamos todos os caminhos que eles percorreram um por um e pensemos sobre o que é o mundo da fé e o que deve ser o centro desse mundo. Nós, humanos, sempre nos colocamos no centro de nossos pensamentos, expressões e habilidades. Nós pensamos que se não podemos fazer, outros também não podem e temos a tendência para entender as coisas da Bíblia apenas dentro da escala da nossa capacidade. devido a isso, falhamos em obedecer a vontade de Deus absolutamente, tendo uma fé que aumenta e diminui. O eterno reino dos céus está se aproximando, o mundo da fé e o mundo que será transformado. Se tivermos a fé perfeita, as situações e condições ao nosso redor mudarão, com certeza. Eu espero que vocês e eu obedeçamos ao Pai e à Mãe, qualquer que seja a ordem que nos deem e construamos o correto mundo da fé. Primeiramente, nós precisamos ver os registros na Bíblia e aprender a fé que se centraliza em Deus. Ainda que tenhamos colocado nós mesmos como o centro da nossa vida, até hoje, desde agora, pensemos que tipo de papel nós tomaremos e em que posição estaremos tendo Deus como centro de nossa vida. Vejamos o Evangelho de Marcos capítulo 9, versículo 22. Através deste capítulo, vamos aprender que as palavras que saem de nossa boca quando temos a nós mesmos como o centro de nossa vida de fé e as expressões que surgem quando temos Deus como centro de nossa fé são totalmente diferentes. Evangelho de Marcos capítulo 9, versículo 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. isto é, uma expressão que surge quando uma pessoa é egocêntrica. vejamos como Jesus corrigiu sua expressão de falta de fé no versículo 23. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, o pai do menino disse, se podes, porque ele mesmo não tinha o poder de fazer isso. Ele quis dizer, se você não pode fazer isso também, tudo bem, mas se você tem algum poder sobrenatural, então, por favor, ajude-nos isto foi o que ele pensou de Deus quando se aproximou dele. Jesus ficou surpreso vendo que ele não tinha fé. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crer. Pessoal, nesta época, nós cremos em Deus Pai, que é o Espírito, e na Mãe Celestial, que é a noiva. O Pai e a Mãe esperam pelos tempos apropriados para realizar suas obras com uma determinada vontade e controla todas as mudanças e fenômenos. nós pensamos, já que não podemos fazer isso, Deus não poderá fazer isso também. Ou, já que não podemos fazer aquilo, Deus não poderá fazer aquilo também. É igual o pensamento do pai do menino. Já que ele não podia fazer isso, ele pensou que Jesus não era diferente. Assim, ele disse, se você tem algo mais incrível do que eu, se puder, ajude-me. Jesus ficou muito surpreso porque o pai do menino chegou a ele com tal fé pequena. Jesus disse, o que quer dizer com se podes? Se tiver fé, tudo é possível ao que crer. Jesus claramente disse a ele que tudo é possível para aquele que crer. Vejamos o versículo 24. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando, e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se tivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes, esta casta não pode sair, senão, por meio de oração e jejum. O importante é que as coisas podem mudar no mundo da fé. Contudo, se não temos fé, não podemos deixar de ficar igual a antes. Se o pai do menino não tivesse mostrado mudança na sua fé naquele momento, o que aconteceria com o seu filho sendo dominado pelo espírito mau toda a sua vida, o menino teria sido atormentado, sempre caindo e espumando pela boca. Contudo, por meio do Evangelho de Marcos, capítulo 9, Jesus nos iluminou para o fato de que, se tivermos fé, experimentaremos muitas mudanças na nossa vida. Se dermos uma olhada para os antepassados da fé, como Abraão e Noé, que foi chamado de descendente dos justos na geração anterior e de Abraão, suas vidas foram sempre centradas em Deus. Assim como o sol permanece fixo no centro da galáxia e a terra gira ao redor do sol, os antepassados da fé sempre tinham Deus como o ponto central e assim como os planetas revolviam-se ao redor de Deus. Eles acreditavam 100% que todas as palavras de Deus os guiavam sempre para o caminho justo e correto. Por isso, quando Deus disse a Noé para construir uma arca, Noé diligentemente realizou a obra, apesar dos trabalhos tremendos. e quando Deus disse a Abraão para oferecer Isaac que ele teve aos 100 anos de idade como oferta queimada no Monte Muriá, ele não hesitou. A maioria dos crentes coloca a si mesmos como ponto central de sua vida. Já que tem uma vida de fé egocêntrica, seu mundo espiritual não muda ainda que 10 anos ou 20 anos se passem. Diácono, você está dentro da verdade há 20 anos, então, você não deveria ter passado por mudanças no caminho da nova aliança? É porque parece que você é o mesmo de 20 anos atrás. Por favor, não estejamos nesse tipo de situação. Tal resultado surge quando fazemos algo, colocando nós mesmos como o centro de tudo na nossa vida de fé. Todos os problemas podem facilmente ser resolvidos quando temos Deus como centro de tudo. Se nós permanecermos sendo o centro e considerarmos Deus somente como alguém que nos assiste e apoia, sempre cometeremos erros no mundo de fé. Já que eu preguei, um fruto nasceu. Já que eu ensinei, a obra foi feita. Quanto mais tempo pensarmos dessa maneira, nenhuma mudança progressiva pode ser esperada. Ainda que alguém seja fraco e menino, se Deus é o centro desse menino e abre sua boca, muitos ao redor dele mudam e vão a Deus, se arrependem, corrigem seus pensamentos errados e recebem a verdade. Essa obra graciosa está ocorrendo em Sião com frequência, não é? Se o pai do menino possuído pelo espírito imundo não tivesse tido fé, ele não poderia ver seu filho mudar. Mas já que ele se arrependeu e confessou com fé, eu creio, por favor, perdoe minha falta de fé. Por favor, tenha piedade de mim. A situação mudou instantaneamente, permitindo que o seu filho não fosse mais atormentado pelo espírito e vivesse uma vida normal sob a graça de Deus, certo? Vejamos o livro do Êxodo, capítulo 14. Tais coisas estão escritas em muitas partes da Bíblia. Quando vemos isso, pensamos, Deus pode fazer tais obras porque ele é Deus. Mas quando Deus veio a esta terra em carne dois mil anos atrás, ninguém o entendia desta forma, ninguém o recebeu, e sim o rejeitaram. Vejamos o livro do Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Disse o Senhor a Moisés, Por que clamas a mim? Dize, aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Aos olhos de todos, o mar vermelho estava bloqueando o caminho, mas Deus lhes disse que seguissem em frente. Moisés disse, O mar está nos bloqueando. Como podemos seguir em frente? Então Deus disse, O que é isso que tens na tua mão? Moisés respondeu, É um bordão. Deus disse, Estende o teu bordão sobre o mar. Então o mar se dividirá e será como terra seca. Isso é algo que Moisés podia fazer? Durante toda a sua vida, Moisés nunca tinha feito algo que é contra a gravidade. Ele não tinha esse poder. Somente quem é capaz de fazer esta obra? Somente Deus. Nós devemos sempre manter isso em mente e seguir a orientação de Deus. Se dermos uma olhada na história da vida de 40 anos no deserto, poderemos encontrar os dois grupos, os que têm Deus como centro e os que têm a si mesmos como centro. As pessoas que tinham Deus como centro de sua fé disseram corajosamente, nós os devoraremos. Mas as pessoas que tinham a si mesmas como centro de sua fé disseram, eles são como homens e nós como gafanhotos. Não há maneira para atacarmos Jericó. Enquanto isso, o que Josué e Caleb disseram? do que vocês estão falando. Deus é conosco. Nós vimos Deus dividir o mar vermelho e vimos Deus fazer descer do céu comida por 40 anos. Então, por que dizem isso tremendo? Pessoal, há alguns membros que clamam viver uma vida de fé, mas ainda não tem Deus centralizado em si. Devemos ter Deus como nosso centro. Devemos ter Deus como centro da nossa fé. Quem tem Deus como centro de sua fé pode destruir Jericó e até mesmo dividir e transformar o mar vermelho em terra seca. contudo, quem não tem Deus como centro de sua fé não pode experimentar a mudança do mundo e terminar desperdiçando sua vida sem experiências espirituais. Os filhos de Sião devem sempre ir em direção aonde Deus nos guia. Nós não podemos guiar o mundo da fé por nós mesmos. em tudo que fazemos Deus tem de ser o centro e devemos trabalhar para uma parte da obra que Deus opera. Havia um ator que praticava dobrar e estender a toalha de mesa numerosas vezes e que conseguiu jogá-la de uma distância e fazê-la pousar na mesa perfeitamente. Vocês se lembram desta história, certo? Ainda que nossas posições pareçam insignificantes, devemos fazer nosso melhor a todo momento para o bom desempenho de toda a peça. Deus está guiando esta igreja. Deus está guiando esta época e Deus está guiando todo este caminho da salvação. Assim, não importa que tipo de posição ocupamos, como devemos estar, estejamos confortáveis. Ainda que nos falte muito, nosso Deus é forte. Ainda que sejamos fracos, nosso Deus sempre nos orienta a todo tempo, inclusive neste momento com abundante poder. Lembrando disso, vamos levar uma vida de fé centralizada em Deus. A divisão do Mar Vermelho ocorreu devido a esta fé. Nós chamamos isso de mundo da fé e chamamos o mundo que surge através da fé de mundo transformado. Quando vemos o livro dos Juízes, capítulo 7, desde o versículo 1, podemos ver Gideão lutar contra o exército dos Midianitas. Vamos para o versículo 22. Ao soar das trezentas trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo arraial que fugiu rumo de Zerirá até Betisita, até o limite de Abel Meolá acima de Tabate. Então, os homens de Israel, de Naftali e de Azer e de todo o Manassés foram convocados e perseguiram os Midianitas. Foi o dia em que os israelitas que tinham sido oprimidos pelos Midianitas obtiveram grande vitória e o dia em que eles receberam a liberdade através daquela vitória. Tudo isso foi possível com fé. Quando olhamos para isso fisicamente, Gideão estava desempenhando o papel de um líder, mas não tinha o poder de lutar contra os Midianitas. quando ele olhou para isso, com um ponto de vista egocêntrico, ele ficou com medo dos Midianitas e não ousava desafiá-los. Contudo, Deus disse, eu te ajudarei. Eu estarei contigo. Tendo Deus como centro de sua fé, ele ficou convencido de que definitivamente venceria essa guerra. por isso, Gideão foi obediente, ainda que Deus tenha reduzido o número dos seus homens para 300. Se Deus os permitisse vencer com um grande número mais tarde, os israelitas não pensariam em Deus e sim entenderiam mal que a vitória foi conquistada com sua própria habilidade e não por causa da fé e isto os impediria de aprenderem sobre a fé. Por isso, Deus ordenou que o número fosse reduzido. Deus os ensinou a ter fé. Nós humanos pensamos que precisamos de mais pessoas. Como o inimigo tinha 135 mil soldados, precisavam de forças militares equivalentes. Contudo, Deus continuou reduzindo a força militar das tropas deles. Deus a reduziu de 32 mil para 10 mil e novamente para 300. Contudo, Gideão não ficou com medo. Gideão não teve medo quando Deus disse que reduzisse o número dos soldados para 10 mil e que atacasse o inimigo com 300 homens. Isso porque ele tinha Deus como o centro de sua fé, certo? Ele nunca poderia fazer isso se ele colocasse a si mesmo como o centro de tudo. Ele tinha Deus como o centro. Quando ele estabeleceu Deus como o centro de sua fé, uma incrível mudança ocorreu. Até então, Israel era oprimida pelos midianitas. Eles o serviam como seus escravos e tinham que oferecer a eles os grãos. Eles tinham que fazer o que lhes era dito para fazer. Era uma vida muito miserável. Mas quando eles tiveram fé em Deus, Deus os permitiu mudar o mundo. quando Deus disse tirem 22 mil dos 32 mil homens e mantenham 10 mil homens, Gideão não sentiu medo porque Deus estava agindo. Quando Deus disse envie todos para casa exceto esses 300, ele não ficou nada preocupado. Ele dividiu os 300 homens em três grupos enquanto os seus inimigos dormiam no momento em que estavam mudando os guardas. Eles quebraram os cântaros e revelaram as tochas. Naquela hora quieta da noite, o som dos cântaros quebrando foi muito alto. Com as tochas rodeando o acampamento aqui e ali no escuro da noite, o exército dos midianitas pensou que o seu adversário já o tinha cercado e entrado em seu acampamento. Então, quem quer que se movesse na frente deles, eles pensavam que eram inimigos e os esfaqueavam para matar. Dessa maneira, ninguém do exército israelita foi machucado e todos os inimigos morreram na batalha. Através do livro dos Juízes, capítulo 7, vemos que tudo depende da fé e o centro da nossa fé tem de ser nosso Deus. Nós não podemos, mas Deus pode. Devemos crer absolutamente nisso. Não nos preocupemos. Quando poderemos pregar a todos os sete bilhões de pessoas? Quem fará isto? No ano passado, Deus nos mostrou, não é? Ainda que estivéssemos preocupados, pensando, sete mil igrejas? Isso dará certo? Qual foi o resultado? Foi feito ou não? Nós, humanos, nunca poderemos fazer isso. Se tentarmos isso, teremos que persuadir cada pessoa e precisaremos de muitas medidas para garantir que elas não mudem de ideia. Mas Deus nos deu um coração unido e permitiu que todos os membros, tanto de pequenas quanto de grandes habilidades, participassem com os talentos dados por Deus para que cultivassem todas as regiões do Evangelho ao redor do mundo. Ocorre o mesmo com o Evangelho este ano. Já que este Evangelho é guiado por Deus, o que precisamos é nos esforçar para cumprir os papéis que nos foram confiados e seguirmos Deus até o eterno reino dos céus. Onde há fé, há mudança. Os israelitas que estavam em escravidão foram libertados da opressão dos midianitas. Essa mudança está escrita no livro dos Juízes, capítulo 7. É um bom exemplo de fé que fixou Deus como o centro de tudo. Deus foi o centro do milagre do Mar Vermelho e também o centro da obra de Gideão. Gideão não era o centro. Deus deu a ele uma ordem e o ajudou a crescer na fé. Que tipo de fé Deus o permitiu ter? Deus constantemente encorajou Gideão a ter a fé centralizada em Deus. No início, Gideão disse, ó não, Senhor, eu sou da menor tribo de Israel e eu sou de uma família insignificante. Então, como eu posso ousar guiar todos os israelitas e cumprir essa obra? Pensei muito, mas isto é impossível. Não sou a pessoa certa, então, por favor, procure por uma pessoa melhor. Ele continuou se recusando. Deus mostrou a ele muitos tipos diferentes de poder. Vendo-os uma vez, duas vezes e três vezes, Gideão cresceu na fé e em relação a Deus. Finalmente, o seu pensamento mudou e chegou a ter fé. Não estou fazendo isso com minha própria habilidade. Estou apenas participando da obra que Deus está guiando. Desta maneira, Gideão desempenhou o papel de derrotar o exército dos midianitas, como Deus ordenou, e trouxe uma mudança que permitiu os israelitas se tornarem livres. Quando Gideão compreendeu que Deus deve ser o centro de tudo, ele pôde ter este poder. Desta forma, a fé muda tudo ao nosso redor. Verifiquemos se estamos nos colocando como o centro de tudo, ainda que digamos com nossa boca, Deus é o centro da minha vida. Aqueles cujos arredores não mudam precisam pensar sobre esse assunto. Quanto à nossa Sião, a diferença entre o ano passado e este ano, a diferença ao comparar dois anos atrás e este ano, Deus continua mostrando mudanças e guia as mudanças. Nós devemos obedecer ao pai e à mãe e seguir as suas palavras com fé. Nós nunca devemos seguir homens. Vocês não devem seguir Gideão ou Moisés. Nós devemos ver Deus que apontou Moisés como líder e o guiou. Nós devemos ver Deus que apontou o Gideão como líder e o guiou. Nós devemos focar em Deus que não muda no mundo da fé. Deus sempre mostrou mudanças graciosas onde quer que houvesse fé. Já que Deus tem guiado muitas obras de mudanças, nos disse que não colocássemos nossa confiança em príncipes nem nos homens mortais que não podem nos salvar. Vejamos o Salmo de número 146, verso 1. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor! Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Saileis, o Espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Amém? Amém! Não confieis em príncipes nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Se Deus é o nosso ponto central em qualquer ambiente e podemos olhar para Deus em toda situação, todas as nossas ciões definitivamente cumprirão suas metas do Evangelho neste ano. Se alguns membros não compreendem isso, nós devemos continuar permitindo-os conhecer e mostrando a eles o exemplo. Já que Deus está fazendo essa obra, esse Evangelho está sendo pregado tão rapidamente ao mundo inteiro, em Samária e aos confins da Terra. Eu espero que nós sempre tenhamos Deus como centro de nossa vida. Vejamos o livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não temas? Porque eu sou. O quê? Eu sou contigo. Vocês acham que Deus descansaria enquanto confia a seus filhos a obra do Evangelho fazendo-os trabalhar? Não. mesmo enquanto descansamos, nosso Pai trabalha todos os dias e até mesmo agora. O sábado é um dia de descanso, mas Deus está trabalhando mesmo neste momento. Por que vocês acham que Jesus nos disse essas palavras? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-losás, porém, não os acharás. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor. Os que fazem guerra contra ti, porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas. O que Deus fará? Que eu te ajudo. Deus ajuda a nossa Sião. Deus nos mandou fazer essa última obra do Evangelho. Vendo como seus filhos trabalham arduamente aqui e ali, tentando obedecer a sua vontade, ainda que tenham um poder pequeno, Deus continua abrindo as portas. À medida que seus filhos compreendem para que possam fazer o trabalho que levaria mais de cem anos em apenas uma semana ou um dia. Na vida de fé, às vezes, alguns entendem mal quando as coisas vão bem. Isso foi feito porque eu fiz isso. Desta vez, eu planejei bem e eu usei sabedoria. Essa obra foi feita muito bem porque eu trabalhei até meu nariz sangrar tarde da noite. Deste momento em diante, a porta da graça se fecha e não funciona mais. As coisas mudam favoravelmente quando o mundo da fé é aberto. Mas, se temos tal pensamento errado e fechamos o mundo da fé, as coisas ao nosso redor não mudam. O mundo ao nosso redor muda quando temos fé. Quanto à pregação a todos os sete bilhões de pessoas, o Evangelho está sendo pregado por si mesmo apenas porque vamos ao exterior ainda que não temos fé? Não. Deus sabe melhor do que nós se somente nossos corpos estão indo lá ou se nossa fé está indo lá também. Deus vê o nosso coração. Devemos fazer tudo com fé. Se queremos salvar o mundo, mudemos este mundo para o mundo da fé. Todos os filhos de Sião tenhamos fé firme e forte. A Bíblia não diz que isso é o que agrada a Deus? Sem fé é impossível agradar a Deus. Em outras palavras, Deus fica muito agradado quando temos fé. Quando o seu povo teve fé, Deus dividiu o mar vermelho, derrotou os midianitas e fez chover do céu o maná. com esta fé vamos participar graciosamente da grande obra de pregar este evangelho em Samária e aos confins da terra. Pedindo que toda a nossa família de Sião faça tudo com fé, eu gostaria de concluir o sermão. Muito obrigado. 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 Obrigado.